Tem o mar pra nos molhar Tem o sol pra aquecer Tem o brilho do olhar no ser Tem o ar pra respirar Inspiração do vadiar Inspiração no vadiar A intenção de anunciar Ou ter Linda poesia Linda melodia Cores de um lugar Sua companhia Nesta sintonia Pra ter O prazer de viver O prazer de sonhar Com uma melodia O prazer de viver O prazer de sonhar Com uma melodia Amém